Olá, seja bem-vindo mais uma vez com o nosso canal Alex Historiais, nesse vídeo eu vou mostrar para você como trocar o seu telefone lá no Instagram, como você faz para mudar o seu número de telefone no Instagram, se você gostar do vídeo, convido você a compartilhar mais, presta atenção no vídeo, porque você vai adicionar um novo número, então você adicionando um novo número, o número antigo vai ser substituído, tá bom? Então presta atenção lá, tá certo? Então vamos lá para o vídeo. Bom, então você vai fazer o seguinte, ó, para mudar o seu número de telefone no Instagram, faz o seguinte aqui, ó, aba o Instagram, aqui no Instagram você vem na sua bio, e aqui no seu bio você vai clicar nos três tracinhos em cima lá, dá um clique, e aqui você vem em configurações e privacidade, nessa tela você vem aqui, ó, central de contas, a primeira opção, agora aqui você vem aqui, ó, dados pessoais, dá um clique, e aqui você vai aqui, ó, informações de contato, a primeira opção, dá um clique, e aqui vai precisar os contatos, tá? Então já tem um número aqui, ó, esse número que você tem cadastrado, e aqui, ó, você também pode adicionar um novo contato, ó, tô vendo aqui, ó, adicionar um novo contato, dá um clique, e aqui, ó, adicionar um número de celular, ó, você pode colocar aqui, ó, adicionar um número de celular, e aqui você escolhe qual a conta que você quer, lembrando que a primeira conta aqui, ó, é o perfil do Facebook, tá? E aí a segunda, e a terceira aqui, é, as outras pra baixo, é perfil do Instagram, tá bom? Então o que acontece? É, você vai selecionar qual que você quer alterar o número, no meu caso aqui, ó, vou alterar aqui, ó, é, vou mostrar pra você do Alex Historiais, tá? Então, lá já estão num cadastrado, lembra? Se eu clicar nela aqui agora, na conta do Alex Historiais, ó, aparece uma mensagem ali, ó, ao adicionar esse número, ou, né, aparece o número, será substituído nessa conta do Instagram. Então, depois que você selecionar a conta aqui, você vem aqui, ó, tá vendo aí, insira o número de celular, dá um clique, e aqui você coloca o número de celular. Então, o Brasil já está, já está colocado ali já, agora você coloca o DDD da sua cidade e o número do celular, e aqui você vai dar uma avançada, ó. Aqui vai ser um código de confirmação, tá? Você colocou o código que você chegou aqui pra você, o SMS, e dá uma avançada aqui, pronto, sua conta vai estar com o telefone trocado aí, da sua conta, tá certo? Então, bem fácil e bem simples aí. Bom, o vídeo foi, espero que você tenha gostado, né, que esse vídeo realmente tenha ajudado. Se ajudou, comendo você compartilhar o vídeo e também se inscrever aqui no canal. Então, até a próxima.